Testes sobre bioquímica celular. Vamos analisar como apareceram em diferentes vestibulares desse país maravilhoso, questões sobre compostos químicos. Então vai lá, teste número 1 para nós. De acordo com as alternativas abaixo, assinale a correta. Lipídios devem estar presentes em uma dieta saudável. São necessárias para a absorção de vitaminas A, D, E e K. Estou lendo aqui embaixo. B. Enzimas são proteínas que atuam apenas em reações de quebra de moléculas, pepsina e lactase. Quebram proteínas e lactose, respectivamente. Actina, um dos componentes do exoesqueleto de artrópodes, é um exemplo de proteína quaternária, que confere resistência ao exoesqueleto. Ácidos nucleicos são formados por glicídios, ácido fosfórico e base nitrogenada. As bases nitrogenadas, adenine e timina, ocorrem exclusivamente no DNA. E o colesterol, importante elemento de biomembranas, é um fosfolipídio produzido no fígado ou obtido pela ingestão de alimentos de origem animal e utilizados na síntese da testosterona. Vamos lá, foi da União Oeste aqui no estado do Paraná. A letra A é uma alternativa correta, porque os lipídios devem estar presentes na dieta e numa alimentação. Vitaminas A, D, E e K, que ele cita, já puxa uma seta e escreva, que são lipossolúveis. Então nós classificamos as vitaminas de acordo com a solubilidade. A, D, E e K eram lipossolúveis. Complexo B e vitamina C eram hidrossolúveis ou solúveis em água. Então sim, eu preciso de lipídios numa dieta balanceada e isso vai facilitar a absorção das vitaminas. B, por que está errada? Proteínas, enzimas são proteínas que atuam apenas na reação de quebra, esse apenas está equivocado. Então reação de quebra e também reação de construção. Então geralmente naquele anabolismo nós temos catabolismo etapas de quebra e anabolismo etapas de construção. E as enzimas promovem tanto quebra quanto construção ou reações em atividades de quebra quanto construção. Por que que a C? A quitina é o exoesqueleto de artrópitos, ok? Mas é uma proteína? Não. A quitina, coloca do ladinho, é um polissacarídeo, polissacarídeo estrutural. Então a quitina é um polissacarídeo estrutural. Não confunda com queratina. A queratina sim é uma proteína e a quitina, um polissacarídeo. Na parcial, ou deixa eu voltar aqui na minha tela, os ácidos nucleicos. Você tem lá fosfato, pentose e base que ele cita, mas ele cita base nitrogenada, adenina e timina exclusivamente no DNA. Exclusivamente no DNA é a base chamada de timina. A adenina ocorre tanto no DNA quanto no RNA. Então, equivocado. Timina só. Circula ela. E o colesterol, importante elemento de biomembranas, é um fosfolipídio produzido pelo nosso organismo. Hum, tá errado. Tá errado. É um lipídio esteroide. O lipídio esteroide, colesterol, ele vai ser encontrado entre os fosfolipídios da membrana, das células animais, e o colesterol aqui, entre os fosfolipídios, ele vai reduzir a fluidez da membrana. Então os fosfolipídios têm uma capacidade de movimento, têm uma certa fluidez, e o colesterol fica entre eles ali. Mas esse colesterol é um lipídio chamado de esteroide. Ele não é um fosfolipídio. Então ficamos com a letra A no teste de número 1. Teste número 2. Universidade Federal de Uberlândia. Assinale as afirmativas abaixo. Analise as afirmativas abaixo e assinale a correta. 1. Quando uma proteína é submetida a certos tratamentos químicos ou a temperatura elevada, ela se altera. Muitas vezes, permanentemente, o que é chamado de desnaturação. 2. Não é a forma, não é a forma que determina o papel biológico das proteínas, mas a sequência de suas bases nitrogenadas. 3. O enrolamento de uma proteína na forma de uma hélice representa o que os químicos chamam de estrutura secundária. 4. O colágeno é uma proteína estrutural muito abundante nos tendões, nas cartilagens e nos ossos. Item 1. É um item correto. Quando uma proteína é submetida a certos tratamentos de temperatura, falamos em variação de pH, falamos em substâncias químicas como álcool, acetona, entre outros, que promovem desnaturação. Desnaturou? Perde a forma. Consequentemente, perde a forma, perde a função. Então, teremos esse item verdadeiro. 2. Não é a forma que determina o papel biológico das proteínas, mas a sequência de base nitrogenada? Sequência de base nitrogenada ou existe no DNA ou no RNA. Nas proteínas, nós temos uma sequência de aminoácidos. De acordo com a sequência, a quantidade e os tipos de aminoácidos, nós teremos uma estrutura da proteína. E de acordo com a estrutura da proteína, nós teremos a forma da proteína. Então, a sequência linear dos aminoácidos, sim, um do ladinho do outro. Depois, ela podia dobrar, formar a estrutura em hélice ou em beta-lâmina. E aí, depois, toda a sua estrutura tridimensional. Isso definia a forma e, consequentemente, a função. Item 3. O enrolamento de uma proteína na forma de uma hélice representa que os químicos chamam de estrutura secundária. Então, beleza? Existe essa estrutura secundária quando ocorre essa interação entre as moléculas ou os componentes lá, os elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, entre outros presentes na cadeia de aminoácidos. 4. O enrolamento, o colágeno é uma proteína estrutural. Sim, é uma proteína fibrosa, fios alongados e compridos, muito comum em tendões, cartilagens e ossos. Sim, é a proteína mais abundante do nosso organismo. Então, ficamos com a letra C de casa, onde ele fala para você que 1, 3 e 4 são corretas. Ok? Então, temos essa percepção maravilhosa. Questão de número 3, que foi da Universidade Estadual de Maringá. Considere que um homem de 80 kg apresente as seguintes substâncias constituindo o seu corpo. Então, divido com 80 kg. Água, 70%, daí 3,5 de carboidratos, 10 de lipídio, 15 de proteínas, 1% de sais e outras substâncias 0,5%. Com base nessas informações e conhecimentos sobre a composição química dos seres, assinale o que for correto. A água e os sais minerais são as substâncias inorgânicas, não são produzidas pelo organismo humano. São substâncias inorgânicas que não são produzidas pelo organismo humano. 2. O homem, conforme descrito, apresenta 15% de proteínas em seu corpo. Os lipídios são compostos orgânicos formados pela polimerização de ácidos carboxílicos de cadeias em um meio alcalino. Por ser uma molécula apolar no corpo humano, a água é utilizada na transmissão do impulso nervoso e na formação de cristais. Outras substâncias na tabela incluem vitaminas e ácidos nucleicos. Água e sais são substâncias inorgânicas, sim, não produzidas pelo organismo. Então isso aqui é equivocado porque nós temos reações químicas na síntese por desidratação, por exemplo, que promove a produção de moléculas de água. Então isso é equivocado. Nós podemos sim ter essa produção nas reações de síntese por desidratação lá nas células e produzir essas moléculas de água. É óbvio que nós precisamos consumir quantidades regulares diárias de água, porque a gente acaba consumindo essa substância, perdendo a transpiração, eliminando a urina nas fezes. Ok? O item 2. O homem, conforme descrito, apresenta 15 kg de proteína. Se você olhar, 15%. Se esse cidadão tem 80 kg, então a gente vai fazer uma continha, 80 kg, 15%, 10, 5, 12 kg seriam de proteínas e não 15, como ele fala. Seria 15 se o cidadão tivesse 100 kg, mas são 12 kg de proteína. 0,4. Os lipídios são compostos orgânicos formados pela polimerização de ácidos carboxílicos de cadeia pequena e meio alcalino. Não tem nada a ver. Geralmente você vai produzir diferentes tipos de lipídios de diferentes maneiras. Nas reações de esterificação, você tem lá o glicerol, que é o álcool, mais os ácidos graxos sendo encaixados. E os ácidos graxos são hidrocarbonetos de cadeias longas. Então geralmente os lipídios têm cadeias carbônicas longas, não pequenas. Nada a ver. Por ser uma molécula apolar no corpo humano, a água é utilizada na transmissão do impulso. Água? Uma molécula apolar? Escreve que a água é uma molécula polar. Tinha lá a sua carga parcial negativa no oxigênio e uma carga parcial positiva no hidrogênio. Na parcial de número 16, as outras substâncias incluem vitaminas e ácidos nucleicos. Então, opa, somente a parcial 16 é verdadeira. Porque aqui você tem água e sais. Esse e esse são compostos inorgânicos. Carboidratos, lipídios e proteínas. Faltam vitaminas e ácidos nucleicos que ele cita na parcial de número 16. Então esses serão os compostos chamados de orgânicos. Ok? Então, parcial 16, a única correta. Questão 4 também da Estadual de Maringá, uma universidade que tem questões bem específicas, gosta de fazê-las. Os anabolizantes são substâncias que possuem uma molécula semelhante à testosterona. Eles aceleram as reações químicas na formação dos tecidos, o que acelera o metabolismo. Porém, o uso indevido e prolongado de anabolizantes sintéticos aumenta o nível do mau colesterol, LDL, e diminui o hormônio luteinizante, podendo provocar câncer de fígado e de próstata, problemas cardiovasculares, alterações no metabolismo dos hormônios sexuais. Sobre esse assunto, assinale o que for correto. 01. Os anabolizantes aumentam o nível das lipoproteínas de baixa densidade, que contém colesterol, provocando obstrução na parede das artérias e aumento da pressão arterial. 02. Mulheres que utilizam esteroides anabolizantes sem acompanhamento médico podem desenvolver características masculinas, engrossamento da voz, excesso de pelos e atrofia mamária. 04. Nos homens, os anabolizantes sintéticos podem desenvolver efeitos feminizantes em redução da produção da testosterona. 08. Os anabolizantes diminuem a síntese de proteínas, retiram a água e o sódio das células musculares, o que contribui com o aumento da massa muscular, quando os músculos esqueléticos são estimulados por exercícios físicos. 16. O uso prolongado dos anabolizantes causa efeitos negativos, mas esses cessam logo após a interrupção do uso. Então vamos lá. Na parcial 01, vou lembrar, tem o seu material aí. Anabolizantes aumentam o nível de lipoproteína, verdade, de baixa densidade, aumenta LDL, colesterol. Lembra que LDL era lipoproteína de baixa densidade. Ela circula mais na periferia dos vasos e ela tem a capacidade de se depositar na parede do vaso, promovendo a aterosclerose. O enrijecimento da parede da artéria vai reduzir também aqui o diâmetro, a luz ou lúmen do vaso, vai ter um menor fluxo sanguíneo. Então isso sim contribui com o aumento de pressão arterial. Isso contribui com menor nutrição dos tecidos como doença coronariana. As coronárias são vasos sanguíneos que surgem da artéria aorta e as coronárias vão nutrir o nosso coração. Então se tiver uma obstrução ali, menos nutriente, oxigênio, chegando lá nas células musculares cardíacas e pré-disposição maior ao infarto por excesso de LDL e colesterol. Então item 1, verdade. No item 2, mulheres que utilizam esteroides sem acompanhamento médico podem desenvolver características masculinizantes? Sim, porque testosterona é uma substância que é masculinizante e vai promover esses efeitos citados. 4, nos homens os anabolizantes podem desenvolver efeitos femininizantes. Isso também é verdade. Excesso de testosterona pode ser convertido por uma enzima chamada de aromatase em estrogênio. Esse estrogênio é um hormônio femininizante ou que contribui com a formação de características femininas. Então alguns estudos apontam essa ação e essas características citadas em relação ao desenvolvimento devido ao excesso dessa testosterona ou o que os esteroides anabolizantes serviriam como essa matéria-prima. A enzima aromatase convertem em estrogênio. Então teremos essa percepção e essa ação como correta. Anabolizantes diminuem a síntese de proteína? Falso. Eles vão aumentar a síntese de proteínas. Vão estimular a atividade enzimática, promover o papel de crescer. Então anabolizar, construir. Então é falsa parcial. E o uso prolongado dos anabolizantes sintéticos causa efeitos negativos? Ok. Mas esses cessam logo após a interrupção? Não é logo após a interrupção. Então falso porque muitas vezes isso vai demorar bastante ou muitas vezes é irreversível. Então sempre que eu precisar de uso de substâncias, eu preciso ter um acompanhamento profissional adequado para não ter sequências ou consequências indesejadas. Sequências e metabólicas indesejadas que tragam prejuízos para nós. Então falsa parcial. Ok? Isso está muito interessante. Questão de número 5. Bases nitrogenadas são elementos constituintes das moléculas de DNA e de RNA presentes nas células dos seres vivos. Sobre essas bases é correto afirmar que a adenina e a citosina são bases púricas componentes da molécula do RNA. A adenina e citosina são bases pirimídicas, pois possuem um duplo anel de átomos de carbono e derivam de uma substância chamada pirimidina. C. A e G são púricas, água púricas, então púricas, adenina e guanina. As bases púricas são as bases maiores, são aquelas que têm dois anéis. A citosina, timina e a uracil ou uracilas são as bases pirimídicas ou pitiuquinhas, as bases menores. E tem só um anel, então a letra A é adenina e citosina são púricas, falso, por quê? É a adenina e guanina que são bases púricas. A B, adenina e citosina são bases pirimídicas, adenina e guanina, adenina púrica, guanina púrica. Citosina pirimídica, citosina pirimídica, a citosina pirimídica, a adenina púrica, então também falso. C de casa, timina e uracilas são bases pirimídicas, timina e uracilas são bases pirimídicas, ok? Mas, olha lá, pirimídicas, sendo a timina exclusiva do RNA, a timina é exclusiva do DNA, ou ácido desóxido rimunucleico. D de dado, entre as cinco principais bases, adenina e guanina derivam de purina, por isso são denominadas de bases púricas. A adenina e guanina púrica. E lembra que no DNA dupla hélice, toda a base púrica se liga a uma pirimídica. A adenina púrica, timina pirimídica. Guanina púrica, citosina pirimídica. Então, no DNA dupla hélice, temos esse paramento específico. Base púrica ligada a pirimídica. A adenina e guanina púrica, timina e citosina pirimídica. Entre a adenina e timina, duas ligações de hidrogênio. Entre a guanina e citosina, três ligações de hidrogênio, ok? Espero que tenham entendido. Todos os outros testes estão aí para você fazer de tarefa. Qualquer dúvida, mandar. E o sós te responde e explica para você. Se você não é inscrito, é inscrito no nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, ative as notificações. Mais rápido a nossa aula chegar até você. Bons estudos para brilhar na sua prova escolar, no seu Enem, nos seus vestibas, no seu concurso público. Abração para todos vocês.